Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito desse Red Dot aqui, esse que é o Red Dot mais barato que você vai encontrar lá na China ou lá no Aliexpress. Será que presta? Vamos lá, esse é o Red Dot que você vai comprar na China, é o mais barato que existe, eu não achei nada mais barato que esse Red Dot ele é mais barato que mira aberta, ele é mais barato que qualquer outro sistema de mira que você vai conhecer ele custa R$75,00 entregue na sua casa, ou seja, com frete incluso, tá? se você for comprar esse lá separado eu acho que ele vai custar uns R$30,00, então ele é muito, muito barato mesmo mas será que presta? Veja só, ele é um Red Dot todo de plástico, você só vai ter os parafusos de metal e o trilho de metal aqui é o trilho de 20 e existe também o trilho de 11 será que ele inventa carabina de mola? Não sei responder porque eu não utilizo em carabina de mola mas na caçadora como ela não tem recuo, ela serve muito bem esse Red Dot vamos a alguns detalhes do Red Dot esse Red Dot é um Red Dot que ele tem ajuste com as mãos, você consegue fazer o ajuste de elevação e você consegue fazer o ajuste de lateralidade com as mãos, ou seja, tem aqui, você vai girar com a mão e vai girar aqui embaixo para levantar, então é muito fácil o acesso aqui, muito fácil você regular como eu utilizo vários camos, de acordo com o tamanho do camo, muda o ponto de impacto então se tornava incômodo para mim utilizar uma mira aberta ou utilizar uma luneta porque demorava muito para eu fazer todos esses ajustes com esse Red Dot eu não vou utilizar essa dor de cabeça é o único Red Dot que eu conheço que tem ajustes com a mão se você conhece outro Red Dot que você consegue fazer esses ajustes aqui manualmente sem nenhuma chave por favor, deixe aqui na descrição que a gente faz também um review para vocês então está aqui um Red Dot todo em plástico poxa vida, plástico né? mas pelo valor, pelo valor, R$75 entregue na sua casa até a injeção na testa, tá? mas vamos lá ao que interessa não conheço nada mais barato e não conheço nada mais funcional com esse Red Dot ele tem alguns inconvenientes sim o primeiro inconveniente que ele tem que é o botão de liga e desliga dele é muito sensível eu tenho amor muito grande então na segunda tentativa aqui de ligar e desligar ele já soltou eu resolvi colocando cola quente aqui minha menina tem cola quente fui lá e coloquei cola quente aqui nunca mais soltou você pode usar outro tipo de cola? não sei eu utilizei a cola quente aqui não indico usar outra tá? por quê? porque pode entrar aqui no sistema de liga e desliga dele aqui talvez parar de funcionar então eu só coloquei aqui a cola quente aqui em cima ficou fixo não teve problema nenhum tá? você pode usar até um Araldite preto eu teria cuidado em não utilizar qualquer outro sistema de cola então você pode até acabar jogando fora tá? aqui se ele parar de funcionar ligar e desligar já era né? ele tem uma coisa chatinha nele os parafusos de ajuste eles são folgados tá? ele tem umas folgas esses parafusos de ajuste então ele fica com um barulho como você resolve esse problema? com fita verda rosca fita verda rosca te resolve esse problema você retira os parafusos passa bem na cabeça do parafusos você passa bastante verda rosca mesmo bastante porque o parafusos ficar bem firme depois você passa o verda rosca toda a rosca dele tá? menos na pontinha que não precisa então você passou ali ó ele não faz mais esse barulho qual a vantagem desse red dot? ele é muito leve e fácil de utilizar nada supera esse red dot ok? nada supera nisso então a pilha que vem nele na verdade eu acho que nem veio a pilha nele eu tinha que comprar a parte a pilha dele que vem aqui nele é fácil de trocar a pilha dele é um CR2032 tá? tá aqui muito fácil de trocar também não tem dificuldade alguma tá? então em carabinas de PCP ou em pistolas de PCP que é o caso da Tiger aqui é muito fácil de você utilizar tá? muito fácil de você utilizar soltou aqui são dois parafusos existe também com trilho de 11mm no caso aqui é de 20 tá? eu comprei por 20 então você vem você pode colocar por aqui por trás tá? você pode deixar nessa posição aperte bem essa tampinha aqui essa tampinha sempre tem uma tendência a sair essa danada essa danada que tem danada a sair geralmente eu deixo ela sempre né? mas vamos colocar aqui ó coloquei aqui numa posição bem bacana confortável vou apertar aqui os parafusos pode apertar não tem problema não não quebra não é plástico ele não aguenta só o trilho dele que é o suportezinho dele lá que é de metal tá? eu gosto de colocar nessa posição aqui por causa de que? porque eu tenho acesso ao dedão aqui facinho de ligar tá? liga ele aqui ele tá pronto e eu já consigo armar aqui então eu vou colocar o chumbo eu já ligo e já empurro coloco o chumbo puxo ela tá pronta dei dois espaços não pegou no ponto tá errado eu já venho aqui com a mão aqui ó e faço o ajuste manualmente tranquilamente aqui tá? existem reddots melhores? existem existem sim porém com essa facilidade de utilização de ajuste com a mão e você fazer fácil aqui pra ligar no caçador eu não conheço nenhum tão fácil assim tá? e ele é muito fácil de você tirar e colocar então pelo valor dele sim presta vale a pena você comprar ele é plástico? é plástico se você derrubar vai quebrar? vai quebrar se você tomar chuva com ele vai molhar aqui o sistema? vai tá? mas pelo valor vale a pena reddots você pode usar aqui atrás e você pode usar aqui na frente também não tem problema algum ó funciona funciona igual então qualquer lugar que você colocar na carabina ele vai funcionar basta você fazer o ajuste correto o único inconveniente que eu vi nesse reddots é que se você tiver com luz claridade atrás de você ele faz reflexo aqui então no caso que eu não estou com nenhuma luz atrás de mim ele não está dando nenhum tipo de reflexo tá mas sim se tivesse luz ele tem esse problema de reflexo ele reflete o que está atrás então eu já acostumei então não tem quase nenhum problema é o reddot que eu mais utilizo pela facilidade dele é o reddot que vocês vão ver em quase todas as nossas fotos porque é o que eu mais uso porque ele é muito prático então se você gostou desse reddot acha que vale a pena comprar um reddot e fazer esses pequenos ajustes que eu mostrei para vocês vocês vão ter um equipamento bacana para você utilizar e aqui na descrição tem o link do vendedor lá no Aliexpress que entrega certinho aqui no Brasil esse que quando eu comprei demorou 30 dias para chegar funciona sossegado e o melhor cubo barato para caramba não sei se é melhor carabinha de moda porque eu não utilizei carabinha de moda mas em PCP até agora não tive nenhum tipo de dor de cabeça não desregulou nenhuma vez desde que você faça esses ajustes assim ó show de bola ficou firme ficou bacana espero que tenham gostado desse vídeo muito obrigado e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto